Então, quando eu conheci a Brisa e Produções, eu tinha visto outras empresas antes, de foto e filmagem, gostei de algumas e deixei para ver a Brisa e Produções por último. E quando eu vi a Brisa e Produções, me emocionou, assim como eu estou emocionado agora prestando esse depoimento para vocês no final do meu casamento, porque foi uma coisa espetacular, foi uma coisa linda, foi uma coisa maravilhosa. A equipe deles é maravilhosa, o trabalho é muito bom, além deles serem legais, gente boa, o trabalho não tem como comparar com nenhum outro trabalho que exista no mercado. Muito obrigado por vocês terem feito o que vocês fizeram por nós e tenho certeza que o nosso momento está eternizado nas melhores lentes, nas melhores câmeras, no melhor microfone e nas melhores pessoas que estão aqui, que vocês são demais. Muito obrigado. Obrigado.